Mais uma operação policial no Rio de Janeiro, mais uma vez há um confronto sangrento, uma verdadeira guerra urbana com 26 mortos e mais uma vez a esquerda acusa a polícia de massacre ou até mesmo de genocídio, conforme colocou um extremista de esquerda aí na Folha de São Paulo. Bom, Reinaldo Azevedo chegou a dizer que essa operação serviria para oferecer carne preta no mercado eleitoral. Veja o ponto da insanidade. A maioria dos policiais são negros. Essa fala, essa chamada sugere que os policiais teriam como objetivo exterminar negros e que boa parte da população ficaria contente com isso. Percebam a insanidade dessa afirmação. Os policiais cariocas têm oito vezes mais chances de serem mortos na sua atividade diária do que a chance de um soldado americano na guerra do Vietnã. Claro que existem maus policiais, mas na média são pessoas que podem ser tratadas como heróis, porque elas estão ali segurando na unha a defesa de uma sociedade que está cada vez mais tomada pelo crime. E nós chegamos numa situação política que não é compatibilizada entre dois lados. Na direita nós temos a busca pela defesa da lei e da ordem. O Brasil sofre com a criminalidade justamente por conta de décadas de pensamento esquerdista na justiça, que trata esses bandidos como vítimas da sociedade e, mais recentemente, como vítimas de um racismo sistêmico. Ou seja, o ato de cometer o crime seria um ato de justiça social. Como disse aquela filósofa, entre aspas, de esquerda, eu defendo o assalto. Você não consegue ter uma civilização com esse tipo de mentalidade. Eu falo com policiais e eles colocam, nós fazemos o nosso trabalho, nós vamos lá e prendemos os vagabundos, os bandidos. Chega lá na justiça, audiência de custódia, solto, ou vai preso, condenado, fica aí dois, três anos na cadeia, já sai e volta a cometer crimes. Os policiais se sentem enxugando o gelo. Enquanto isso, a sociedade sofre e já normalizou uma situação de colapso completo, onde não há mais liberdade de ir e vir. Você não sabe se você sai de casa e você vai voltar. É uma onda de criminalidade nos últimos tempos. Aí, eu estive em São Paulo recentemente. Roubo de celular. Quatro, cinco casos de latrocínio. Morte por conta de um celular. E aí, vem lá o ex-preso Lula e fala, poxa, querem prender o cara só porque ele queria roubar um celular. Por isso que a esmagadora maioria dos presos vota na esquerda. E a esquerda acaba assumindo a postura de defensor desses criminosos. Nós temos que escolher. Qual o país que nós queremos? Um país onde existe justiça, onde existe lei e ordem, onde a polícia pode atuar, ou num país onde esses criminosos é que mandam. E o secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro disse que, por conta da decisão do Supremo que proíbe operações em favelas a não serem situações extraordinárias, os maiores marginais do Brasil, os chefes da criminalidade, estão do país inteiro, estão indo para os morros do Rio de Janeiro. Quem poderia imaginar que isso aconteceria? E a justificativa para essa decisão é ainda mais esdrúxula, por conta da pandemia. Ora, como se nas favelas não tivesse, né, aí uma proximidade entre pessoas e a dificuldade de imposição de qualquer medida sanitária. E a imprensa, os militantes de redação, tratam essas favelas como lugares paradisíacos, que estariam numa situação de paz se não fossem nessas operações policiais. sendo que esses habitantes, a esmagadora maioria de pessoas honestas, trabalhadoras que moram ali, são hostilizados, né, são verdadeiros escravos, são reféns desses bandidos, onde o Estado não manda mais. Então nós temos que decidir, né, como sociedade, essas duas visões de mundo, de direita e de esquerda, não são compatíveis. Se nós vamos ter uma postura, né, de enfrentamento ao crime ou nós vamos adotar essa posição, essa visão autodestrutiva que os criminosos não têm culpa, não têm responsabilidade pelos seus atos e sim são vítimas da sociedade. E aí é uma confusão que hoje a militante de redação está fazendo de forma proposital comparando a operação de guerra praticamente lá na favela carioca com aquela abordagem dos policiais rodoviais federais lá no Nordeste que claramente foi abusiva, né, e tudo indica que é até mesmo criminosa de colocar o sujeito lá numa viatura policial jogar algum tipo de bomba de fumaça dentro, pelo menos apareceu dessa forma, uma abordagem totalmente imprópria, aí sim isso não pode ser tolerado, mas são duas coisas completamente diferentes. Nós temos que tomar essa decisão no Brasil e as eleições estão aí, né, você, o que efetivamente você quer para o Brasil em relação à segurança pública, em relação ao enfrentamento da criminalidade ou a defesa da criminalidade.